Oi, pessoal! Aqui é a professora Simônia Leutero e hoje eu tenho uma dica de vídeo pra vocês super bacana, que é essa bolsinha porta-celular. Ela é bem prática, bem fácil de ser feita. Eu fiz usando a malha Premium da Círculo e eu gostei bastante. A alça também é bem bacana e eu mostro pra vocês na videoaula. O sistema de fechamento também e ela fica super fechadinha, ó, porque o ponto é o ponto baixo centrado. Então, eu não preciso nem de forro pra minha bolsinha porta-celular. Eu fiz nessas duas cores, mas você pode usar aí várias cores, fazer pra vender, porque é uma peça super rápida. Eu vou agora virar a câmera, que eu vou mostrar pra vocês ela mais de pertinho. Bem aqui, então, nas duas cores, a alça, olha, fica super resistente. Gente, eu gostei muito, gente, porque eu vivo deixando meu celular em tudo quanto é lugar e agora com essa bolsinha ficou muito bacana, porque eu levo ela já ali presa no meu corpo. Então, fica ótimo, eu não corro mais esse risco. Como vocês viram, ó, ela fica super fechadinha, bem segura. Aqui eu fiz colocando mosquetão de cada lado, no final eu fiz uma carreira de acabamento. Então, eu gostei muito desse modelo. Aqui eu também achei bem segura, porque ela tem esse fecho, ó, que cruza aqui, vem lá da parte de trás, cruza aqui na frente, e eu fechei com esse botão magnético, que fecha super bem. Então, essa aula, ela está no meu canal, no meu outro canal, no meu canal secundário, e eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Aqui também, no primeiro comentário, vou fixar aqui o link da aula, porque é só você clicar no link e já abre a aula pra vocês. Então, você vai poder fazer essa bolsinha. E como eu disse pra vocês, eu usei um novelo do fio de malha premium da Círculo. Com um novelo, você consegue fazer duas bolsinhas como essa. Então, pra vender, é uma dica bem legal, porque sai bem em conta, e quem não vai gostar de uma bolsinha dessa daqui? Você faz bem rapidinho também, são duas coisas bem importantes. Que a gente tenha aí um custo legal, né? Não tenha um custo muito alto pra peça, e também que faça em pouco tempo, porque assim, rapidinho a peça já fica pronta pra venda. Outra dica bem legal, é você fazer pra dar de presente. Então, ah, tem um aniversário, tem uma festa, eu não sei o que dar de presente. Olha só que dica bacana, e o legal é que você mesmo fez o presente pra dar aí pra pessoa que você gosta. Bem, gente, então essa foi a dica. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica aí no link e vai lá pro meu outro canal. Aproveita e já se inscreva também no outro canal, porque assim você não perde nada do que eu compartilho. Gente, então a dica já dada pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau, tchau!